E aí rapaz, acorde, dá um panetone pra ele aí, ó, come esse panetone aí de café da manhã Depois eu trago mais, hein? Vai comer ou não vai? Vai comer ou não vai? Vai comer ou não vai? Tem muito aí sobrando, dê pra quem precisa aí, né? É isso aí, um abraço, isso aí é de fruta, é gostoso, hein? Pode comer, depois eu trago mais, viu? Você mora aí, é? Rapaz, olha É, mas Deus vai... É, a pensão acaba com o homem, né? Mas Deus vai abençoar, viu? É Mas passou o Natal...